Dados do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Três Lagoas apontam que a maioria dos acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas envolve homens, viu gente? E motociclistas. Quem nunca se deparou com motociclistas em alta velocidade e desrespeitando as leis de trânsito? Pois é, e é justamente esses condutores que se envolvem mais em acidentes de trânsito em Três Lagoas segundo o relatório do Departamento Municipal de Trânsito. Em 2020, Três Lagoas registrou nove mortes no trânsito, todas vítimas homens. Desse total, oito eram motociclistas e um ciclista. Já em 2021, foram seis mortes no trânsito, sendo uma mulher e cinco homens. Desses, cinco eram motociclistas e um pedestre. Em 2022, até agora, foram três mortes no trânsito. As vítimas, todos homens e motociclistas. O último acidente com morte ocorreu na semana passada. A vítima, um motociclista de 33 anos. O número de mortes em decorrência de acidentes de trânsito em Três Lagoas, no entanto, vem apresentando redução nos últimos anos. Para a coordenadora do setor de educação no trânsito, Departamento Municipal de Trânsito, Carol Feliciano, isso é reflexo de campanhas educativas e de conscientização dos usuários do trânsito. A redução é importante, mas Carol ressalta que o ideal é zerar esse número. A partir disso, a gente está unindo forças para diminuir esses índices estatísticos e a gente já conseguiu diminuir aqui na cidade, em Três Lagoas, a questão das vítimas fatais em acidentes de trânsito. Comparados a anos anteriores, nós estamos com um nível bem baixo, mas nós queremos zerar essa situação. Só quem já perdeu um ente querido, quem já sofreu um acidente gravíssimo, sabe o quão trágico é essa questão que envolve o acidente de trânsito. Em muitos casos, acidentes de trânsito deixam sequelas das vítimas. A gente quer que a população fique bem. Nós estamos aí com uma administração que prioriza o trânsito, graças a Deus. Então, estamos com ruas bem pavimentadas, bem sinalizadas e a gente quer que a consciência de cada um seja o guia. A partir das minhas ações positivas, refletem em vocês e vocês que também estão nos assistindo. A imprudência é uma das principais causas dos acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas. Infelizmente, aqui em Três Lagoas, muitas pessoas ainda dirigem falando ao celular e também sem o cinto de segurança. Além de dirigir falando ao celular e não usar o cinto de segurança, embriaguez ao volante, avançar o sinal vermelho e andar em alta velocidade, completam a lista das principais infrações registradas no trânsito de Três Lagoas. E para evitar esses abusos e a imprudência no trânsito, é que o Departamento Municipal de Trânsito está desenvolvendo uma série de ações nesta semana Municipal de Trânsito, que antecede o Maio Amarelo, mês nacional em alusão ao trânsito criado em 2014 e fomenta uma ação coordenada entre o Poder Público, Iniciativa Privada e Sociedade Civil para discutir os temas de segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito. O Maio Amarelo é o mês de conscientização, nós temos ações por todo o país, até internacionalmente também falando, e para o maio a nossa diretoria está programando diversas atividades aqui na cidade, que variam de blitz educativa, lives também no nosso Instagram oficial, e palestras. Então, vou deixar um recado para o pessoal, caso queiram ter a tarde de trânsito, empresas, escolas, grupos assistenciais, nós também oferecemos palestras, então a pessoa pode estar procurando a nossa diretoria, ou pelo telefone, ou pessoalmente. Nós ficamos na Rua Paranaíba, número 2600 Jardim Primaveril, ou ligando também no nosso telefone 39299959.